Abraão obedeceu a ordem de Deus e partiu sem saber para onde ia, liderando sua esposa e a família de seu sobrinho numa jornada que exigiria mais sólida fé. Tornou-se um peregrino na terra, sem rumo ou destino certo. Além disso, a presença de violentos povos idólatras e cruéis era uma preocupação constante, mas o patriarca permanecia fiel àquele que tinha lhe chamado e por onde passava a construir um altar, ensinando aqueles com quem entrava em contato a adorar apenas o verdadeiro Deus. Sua família, seus muitos trabalhadores e todos que o encontravam reconheciam nele um representante do céu. Deus nunca deixou de abençoar seu servo. Pouco tempo depois, Abraão e seu sobrinho Ló já estavam estabelecidos entre os homens mais ricos da região. Seus bens e rebanhos cresciam de tal maneira que ficou difícil dividir a mesma terra. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.